A única pessoa que vai dizer que o gênio acomodado dá mais resultado é o próprio gênio, acomodado. Se a gente perguntar para 100 gestores de qualquer empresa, pequena, média ou grande, se ele prefere uma pessoa com uma inteligência mediana, mais esforçado, dedicado, trabalhador, comprometido, ou uma pessoa genial, brilhante, inteligentíssima, mas que às vezes falta, dá maus exemplos, nem sempre está disposto a usar a genialidade, se você perguntar para esses 100, 98 deles dirão eu prefiro um gênio esforçado, como é muito raro, eu fico com o mediano esforçado. Aqui vai uma dica, no médio, no curto prazo, normalmente a pessoa mais genial, mais inteligente leva vantagem. No médio prazo, no longo prazo da carreira, o esforço, a dedicação, o comprometimento, dão muito mais resultados para a pessoa e para as empresas que ela trabalhar.